Chegamos aqui no quarto do hotel, tem várias frutinhas e a famosa banana da madeira, quem gosta? Sim ou não? Estamos aqui em mais uma caminhada e olhem gente, essa casa, imagine só, nessa varandinha perfeita com essa vista. Agora a gente está voltando, pausa para poder beber uma água subida, minha namora. Estamos tomando banho já. Olha, olha que você está encharcado. Banhinho. Vamos subir, ainda falta mais de cor. 30 metros. Tá? Subimos. Tchau. 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 Tchau.